A magia do Natal já chegou ao Beira Rio, em uma iniciativa do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em parceria com o Internacional e Abril, o estádio mais bonito do país foi palco do Natal gigante. É um posicionamento do Internacional desde a sua fundação, o Clube do Povo, o Clube de Todos, então essas parcerias são importantes, valorizar o nosso estádio e tenho certeza que era a TV Inter, nós vamos receber essas crianças com muito orgulho, vamos fazer uma grande festa no Beira Rio. A festa planejada especialmente aos acolhidos de Porto Alegre reuniu mais de 1.500 crianças e adolescentes de 113 instituições de acolhimento. A tarde foi de muitos sorrisos e diversão. O final de ano é a época de celebrar a vida e foi justamente isso que os acolhidos de Porto Alegre fizeram aqui no Beira Rio hoje, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas no dia a dia, eles puderam deixar um pouco os problemas de lado e aproveitarem de fato uma festa de Natal gigante. O goleiro colorado Muriel mostrou que é um gigante também fora de campo e junto com seus filhos marcou presença no evento solidário. Bom, fico feliz de poder estar representando todos os jogadores, a gente sabe que fica difícil para a maioria estar aqui. Eu, o William e o Caçapapa queremos desejar um feliz Natal a todas essas crianças, que a gente venha demonstrar e sentir também o carinho que eles dão para todos nós e desejar que Deus abençoe a cada um deles e que a gente venha a cada um de nós tentar fazer a diferença para que a gente venha ajudar todos a vivermos num mundo melhor. E trouxe os filhos juntos, né Muri? É verdade, né, eles devem estar aí brincando aí, participando também dessa festa, né, queria também parabenizar quem organizou, quem trabalhou, que é uma festa muito bonita, deixou o Beira Rio ainda mais bonito aí com essa criançada aí e poder sentir esse carinho aqui é muito especial. O lateral William também prestigiou a festa. Muitos autógrafos e fotos marcaram a tarde especial para o jogador. A gente fica muito feliz de poder participar um pouquinho da alegria deles, então eu fico muito alegre e o ano já vale só de estar aqui participando um pouquinho, o ano já foi excelente para mim, então agora é aproveitar com eles aqui e trazer mais um pouquinho de alegria para eles. Os jogadores foram a sensação da garotada. No telão, o capitão D'Alessandro e o grupo de jogadores colorados também mandou seu recado. Fala pessoal, aqui é o Inter, profissional, queríamos desejar bom Natal para todos vocês, para os acolhidos de Porto Alegre, comemorem muito e aproveitem o Natal gigante aqui no Beira Rio. Bom final de ano para todos, Feliz Natal, se cuidem, tchau, tchau. Um Feliz Natal! O ponto alto da festa foi a chegada do Papai Noel no caminhão do Corpo de Bombeiros. O Bom Velhinho fez a alegria de crianças e adultos. Presentes, brincadeiras, brinquedos infláveis, apresentações de música e de dança, marcaram a agradável tarde no Estádio Colorado. A criançada saboreou lanches e curtiu uma apresentação dos cachorros e da banda da Brigada Militar. Maravilhosa a parceria. O Internacional está proporcionando um momento de extrema felicidade, alegria, para crianças e adolescentes que não têm privilégio de passar o Natal com as suas famílias. Então é um momento de alegria e um momento de visibilidade para que a cidade de Porto Alegre tenha conhecimento da necessidade de exigir dos poderes públicos, que crie uma estrutura adequada para que essas crianças e adolescentes voltem para suas casas ou que sejam adotados. A gente não quer criança por 5, 10, 15 anos acolhida. Nós queremos crianças com suas famílias. O Internacional nos ajuda, além de proporcionar felicidade, alegria, nos ajuda em dar essa visibilidade para toda a cidade de Porto Alegre. E o Papai Noel, é claro, deixou uma mensagem para os torcedores colorados. Olha, colorados, espero que 2016 traga para vocês um ano sem sustos e com muitos títulos, hein? Feliz Natal! Ho, 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 ho!